Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus jogos de Play 2. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nada. Bom, eu tenho vários jogos no meu Play 2, só que eu não jogo muitos, vou falar a verdade aqui. Ao longo do vídeo eu vou falando quais eu jogo, beleza? Tá, o primeiro vídeo, o primeiro jogo, não sei qual que é, porque eu não tenho etiqueta e eu acho que eu nunca joguei, para falar a verdade. Segundo, Dragon Ball Z, Budokai, eu joguei uma vez só. Tourist Trop, The Real Riding Simulator, é de moto, né? Esse daqui é moto, não sei. É, eu acho que é de moto esse jogo aqui. Jogo de Corrida, outro jogo de Corrida aqui. E aqui, Final Fight Street Twice. Esse jogo aqui. Também não jogo. Muitos desses eu não jogo. Futebol eu não jogo, meu irmão que joga, ou meu pai. Esse daqui também não está falando qual que é, então eu não sei. Barbie As Doze Princesas, eu jogo, vou falar assim, eu jogo sim esse jogo. Jogava quando eu era menor e eu gostava muito, só que agora eu não tenho muita paciência para jogar ele não. Predator, não sei se é isso que fala, certo? Nunca joguei. MTX Moto Tracks, joguei já algumas vezes. Outro jogo de moto. Aqui, Rumble Roses. Roses. Esse jogo aqui. Nossa, eu estou fazendo assim porque um serveiado para cá, outro para lá. Preciso arrumar. Driver Parallel Lines. Bomba Pet. Esse jogo o meu irmão jogava, mas eu conheço muito. Black. Todo mundo conhece. É um jogo clássico de Play 2. Eu já joguei ele algumas vezes também. Outro jogo de futebol, né? Só está escrito futebol, então eu não vou nem mostrar. Ghost Rider. Jogo de Terror. Não joguei, mas agora me deu vontade de jogar. Só vendo essa coisa aqui. WWE Smackdown 2011. Esse jogo eu jogo muito com meus irmãos. Outro jogo de moto. Mortal Kombat. Já joguei. Need for Speed. Já joguei também, obviamente. Um jogo aqui que não está falando o que é. Jovem Chitã. Já joguei uma ou duas vezes. Bully. Nossa, eu jogo pra caramba. Jogo do Pelé, que o meu pai jogava, que era um jogo de futebol. Ele escreveu até Pelé. GTA Sanandias Cidade de Deus. Que é GTA igualzinho, só muda algumas coisas, sabe? Aquele GTA meio bosta. Don't Hill Dominate. Não, não é meio bosta, né? Tem um que era Multi Rose 3.1, que eu adorava aquele. Pra Play 2 também, só que eu não tenho. Don't Hill Dominate. Um jogo muito tanto que está nos meus jogos favoritos, né? No top 5. Call of Duty Finish Hour. Já joguei uma vez, eu acho. Outro, Bully. É, nossa senhora. Spider-Man. Já joguei, né? Com meu irmão. Futebol. Não jogo. Tony Hawk. Don't Hill Jam. Que está no meu top 5 também, o meu favorito. GTA Vice City. Joguei uma vez. Juro que eu não joguei mais, mas eu quero jogar. Tem gente que falar que é bom. GTA Sanandias. Jogo muito. God of War 2. O God of War 1 eu também tenho. Só que ele está dentro do meu Play 2, que eu estava jogando ontem. E aqui, gente. Não reparem nisso, tá? Quando eu tinha o meu Xbox 360, eu colocava os jogos aqui também. Porque aí era desbloqueado, então não tinha problema de riscar. Aí aqui... Ui, meu Deus. Aí eu vendi o meu Xbox e ficou aqui. Porque no Xbox são dois riscos. Então ficou GTA... GTA. Viu só? E aqui é outro jogo de Play 2, mas eu não sei qual que é. Mas vocês descartam esse GTA V daqui, ó. Porque não é pra Play 2. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele foi bem curto mesmo. Só pra mostrar pra vocês os meus jogos. Não compro muitos jogos pra Play 2. Quando eu comprei, muitos jogos desses já vieram junto. Então eu acabo não comprando muito. Mas se você tem algum desses jogos que eu falei no vídeo, comenta aqui embaixo. E se quiser também deixe sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho pra não perder nada. Até o próximo vídeo. Tchau.